Estamos de volta com a bancada Piauí, já são 2 horas e 40 minutos, como o tempo passa rápido. E hoje de manhã, Sheldamagalhães conversou com o pré-candidato do União Brasil, o doutor Silvio Mendes. Grandes revelações, né? Exatamente, entrevista exclusiva para a TV Antena 10, saiu de sato, ele comentou como é que recebeu nessa notícia da pré-candidatura de João Vicente Claudino, falou sobre o relacionamento que tinha de anos com o Luciano Nunes, disse que inclusive foi surpreendido com o anúncio do Tucano Histórico, junto com ele, Luciano Nunes, e deu aí várias impressões sobre o seu próprio projeto para a Terezinha. Vamos acompanhar agora a entrevista de doutor Silvio Mendes, a Sheldamagalhães. Doutor Silvio, muito se fala sobre a possibilidade de João Vicente Claudino vir a compor chapa com o senhor, podendo ser o vice, há quem fale também que pode ser a cabeça, existia isso nos bastidores, antes desse anúncio da pré-candidatura de forma muito forte, né? Mas o PSDB se estruturou dizendo que precisa primeiro lançar essa pré-candidatura para depois organizar, ver a questão da viabilidade quanto a isso. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Olha, tem muito fuxico em política, principalmente o adversário que quer desconstruir a sua imagem, o seu conceito. É compreensível. Com o João Vicente eu sempre tive boas relações pessoais, de amizade, fora da política. Tivemos parcerias políticas, foram muito boas. Sou grato a ele pelas decisões do passado. Uma vez ou outra a gente conversava sobre isso, ele sempre se preocupa com a cidade. E naturalmente que ele não é capaz de fazer, de mudar de rumo, porque ele tem as convicções dele que não são de conveniências pessoais. Doutor Silvio, outro nome que é bastante citado nos bastidores, né? Sobre a possibilidade também de vir a compor com o senhor. Gostaria de saber, inclusive, como é que estão essas conversas, se existe esse diálogo com o pré-candidato também à Prefeitura de Teresina, Javala, em cá. Hoje, qual é o cenário sobre isso? Sempre conversamos. Sempre conversamos. Ele vem à minha casa com frequência, eu recebo com muito respeito, com muita gratidão. Então, essa história de aliança, vai ser isso, vai ser aquilo, isso não existe, essa conversa, porque seria incluído desrespeitosa. O Jeová também é um nome que colocou para ser julgado como pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Doutor Silvio, nessa semana, Luciano Nunes e, segundo ele, o Diretório Estadual do PSDB, declararam apoio à pré-candidatura de Fábio Novo. E, junto com ele, estiveram ali nomes de tucanos históricos, como Fernando Said, como Francisco Canindé. Essa decisão já vinha sendo adiantada nos bastidores da política, mas o senhor, como um tucano histórico também, que tem suas raízes no partido, como é que o senhor recebeu esse anúncio? Existiu uma decisão pessoal dele e de alguns membros do PSDB de deixar, de abandonar a candidatura própria, a pré-candidatura a prefeito, que tinha sido reafirmada ao longo do tempo, inclusive com críticas muito fortes ao PT, e de uma hora para a outra decide outra coisa. Quando a gente decide que fica envergonhado, talvez, a gente encontra uma justificativa. Mas eu não quero tratar disso. Há quem diga que faltou esse diálogo da sua parte com ele. Procede? Não procede. Não procede. Não procede. Ele foi procurado, tivemos reuniões várias, a última no escritório dele, mas eu não queria discutir essa questão. se ele tinha viabilidade, se não tinha. No último encontro nosso, ele contou que manteria a sua pré-candidatura, como eu manteria, e que lá na frente a gente discutiria qual era o melhor caminho a ser tomado. Então o senhor foi pego de surpresa? Então o senhor foi.